Seja f de x igual a x elevado a 6 menos 3x elevado a 5. Identifique os intervalos onde f é estritamente decrescente. E para identificarmos estes intervalos, nem sequer vamos ter de esboçar o gráfico desta função. Para identificarmos os intervalos onde esta função é estritamente decrescente, basta-nos identificar os intervalos onde a derivada desta função seja negativa. Vamos então escrever a expressão da derivada da função f. Ora, a derivada da função f vai ser dada por, podemos aplicar as regras de derivação, temos aqui um x elevado a 6, vamos ficar com este 6 com um coeficiente, 6x, e vamos elevar x a 6 menos 1, vamos ficar com x elevado a 5, menos este 3 a multiplicar por este expoente, menos 15, vezes x elevado a 5 menos 1, ou seja, elevado a 4. Temos a expressão da função derivada de f. Então agora o que nos interessa é perceber quando é que esta função é inferior a zero, quando é que é negativa. Vamos então procurar saber quando é que 6x elevado a 5 menos 15x elevado a 4 é menor que zero. Então agora, olhando para esta expressão, podemos pôr a evidência x elevado a 4, e os coeficientes também têm fatores em comum. Esta expressão é equivalente a 3x elevado a 4 a multiplicar por 2x menos 5, e isto terá de ser menor que zero. Portanto, agora temos um produto de dois fatores e queremos que ele seja menor que zero, queremos que ele seja negativo. E para que o produto de dois fatores seja negativo, precisamos que um deles seja positivo e o outro negativo. Portanto, precisamos que 3x à 4 seja positivo e 2x menos 5 seja negativo, ou que 3x à 4 seja negativo e 2x menos 5 seja positivo. Então vamos escrever isso mesmo. Vamos escrever que queremos que 3x à 4 seja positivo e 2x menos 5 seja negativo, ou, vamos separar isto, ou queremos que 3x à 4 seja negativo e 2x menos 5 seja positivo. Temos assim a segunda possibilidade. Agora, vamos continuar a simplificar, vamos pegar nestas condições e vamos simplificá-las. Se dividirmos ambos os membros desta inequação por 3, vamos ficar com x à 4 maior que zero. E, nesta inequação, podemos adicionar 5 a ambos os membros e ficamos com 2x menor que 5. Aqui, 3x à 4 menor que zero, dividindo ambos os membros da equação por 3, ficamos com x à 4 menor que zero e aqui vamos ter 2x maior que 5. Agora, e quando é que um número real elevado a 4 é maior que zero? Bem, sempre, desde que não seja zero. Portanto, daqui, a única coisa que nos importa retirar é que x tem de ser diferente de zero. Qualquer outro número real elevado a 4 será sempre positivo, será sempre maior que zero. E, daqui, o que é que retiramos? Dividindo ambos os membros da inequação por 2, ficamos com x menor que 5 meios. E, daqui, o que é que retiramos? Que números reais elevados a 4 são menores que zero? Nenhum. Esta condição aqui é impossível. Isto aqui é impossível. Não temos nenhum número real que elevado a 4 resulte num valor negativo. E, agora, reparem, o que temos aqui é uma conjunção. Quer isto dizer que precisamos que as duas coisas se verifiquem em simultâneo. E, se uma delas é impossível, se uma delas falha, automaticamente podemos excluir toda esta expressão. Não vamos ter nenhum x que satisfaça em simultâneo estas duas condições. E, portanto, serão apenas estas as possibilidades. Serão apenas os valores de x que respeitem estas duas condições em simultâneo que irão fazer com que a derivada de f seja negativa. E, agora que já resolvemos esta nossa inequação, poderemos sentir-nos tentados a pensar que todos os valores de x que nos vão interessar serão os valores de x menores que 5 meios, mas o x não pode ser zero. Mas será que, realmente, temos uma correspondência direta entre os valores de x que verificam estas condições e os intervalos onde f vai ser estritamente decrescente? Vamos pensar no que é que acontece quando o x é igual a zero. Reparem que estamos a dizer que a derivada de f é negativa no intervalo de menos infinito até zero. E, portanto, a função f será estritamente decrescente no intervalo de menos infinito a zero. E também estamos a dizer que a derivada é negativa no intervalo de zero a 5 meios. E, portanto, a função f também é estritamente decrescente no intervalo aberto de zero a 5 meios. Mas a função f é uma função de que tipo? É uma função polinomial. E as funções polinomiais são contínuas em todo o seu domínio. Ora, se a função é decrescente à esquerda de x igual a zero e é decrescente à direita de x igual a zero e x igual a zero pertence ao domínio da função f, então a função f terá de ser estritamente decrescente de menos infinito até 5 meios. Portanto, temos aqui algo de interessante a acontecer. Apesar da derivada de f não ser negativa quando o x é igual a zero, a função f vai ser estritamente decrescente no intervalo que inclui o x igual a zero. Portanto, vamos ter como resposta a função f será estritamente decrescente no intervalo aberto, que vai de menos infinito a 5 meios. E se isto vos está a fazer alguma confusão, vamos ver o gráfico da função f para que isto se torne mais claro. Temos aqui o gráfico da função f feito no site da Desmos e, como podem observar, temos uma função que é contínua e o que é que está a acontecer aqui à volta do x igual a zero? Reparem que a função está a decrescer à medida que nos aproximamos de x igual a zero, embora esteja a decrescer de forma cada vez menos acentuada à medida que se aproxima de zero. E assim que passamos de zero, a função continua a decrescer. Ainda que aqui neste ponto do clive da tangente ao gráfico da função em x igual a zero seja zero e, portanto, vamos encontrar uma derivada nula, na realidade a função é decrescente tanto à esquerda como à direita de zero. Ainda que se aproxime de zero, à esquerda de zero a função é positiva e à direita de zero a função é negativa. Portanto, para qualquer valor que consideremos aqui na proximidade de zero, mas à sua esquerda, vai corresponder a um valor da função que é superior ao valor da função em x igual a zero e à direita de zero vamos encontrar um valor da função que será inferior ao valor da função em x igual a zero. E, portanto, a função f é decrescente de menos infinito até 5 meios, incluindo em x igual a zero. tal como indicámos na nossa resposta.